O mais sinistro, DJ G, único e pôr Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem colando safada Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho O GW tá cantando e a baceta foi sozinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho O mais sinistro, DJ G, único e pôr Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem colando safada Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho O GW tá cantando e a baceta foi sozinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho